Bem, eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir que a gente, que crê em Deus, que a gente possa rezar um pouco, não apenas pelas vítimas, mas rezar para que não chova mais esses dias para a gente poder ter condição de trabalhar e começar a recuperação da cidade de São Sebastião. Eu acho que uma boa reza, com muita fé, sempre ajuda a gente a conquistar aquilo que a gente quer. A segunda coisa é que eu queria mostrar para vocês uma cena que há muito tempo vocês não viram no Brasil. Um governador, um presidente e um prefeito, sentado numa mesa ou na frente do microfone, em função de uma coisa comum que atinge todos nós. Ou seja, a presença do governador Tarcísio, do companheiro Felipe, nosso prefeito da cidade, do governo federal, é uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia, mesmo quando a gente pertence a partidos diferentes, ou a gente pensa diferente ideologicamente. O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter. Por isso, meus parabéns ao governador São Paulo, ao nosso prefeito, ao general Montenegro, comandante da segunda região militar e comandante interino do comando militar do sudeste, pelo trabalho dele e dos seus comandados aqui na região, ao brigadeiro Damasceno, que é o comandante da aeronáutica que colocou os aviões à disposição e veio conosco nessa empreitada. Eu tenho certeza que a gente pode até agradecer a Marinha também, ao comandante Olsen, que é o comandante da Marinha, porque na hora que for necessário a Marinha entrar pelo mar para resgatar pessoas, eu não tenho dúvida que a Marinha estará presente. Eu fiz questão de vir aqui e trazer um conjunto de ministros aqui. O Rio Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, o Renan Filho, que é o ministro do Estado do Transporte, o Márcio França, ministro do Estado do Esporte e Aeroportes, que é daqui da região, o companheiro Ana Mose, ministro do Estado do Esporte, o companheiro Valdez Góes, ministro de Estado, Integração e Desenvolvimento Regional, responsável pela defesa civil que vai se colocar aqui para ajudar o povo de São Sebastião, o companheiro Jader Filho, que é o ministro da cidade e que estará comprometido, junto com o prefeito, discutir como é que a gente vai reconstruir casas para as pessoas que perderam as suas casas, o companheiro Márcio Macedo, que é o secretário-geral da Presidência da República, o companheiro Alexandre Padilha, que é ministro do Estado, chefe de Secretaria de Relatórios Institucionais, e o companheiro Pimenta, ministro do Estado, chefe da Secretaria de Comunicação. Eu, primeiro, queria cumprimentar o pessoal da defesa civil, que tem trabalhado de forma extraordinária. Eu, quando resolvi vir aqui, eu resolvi trazer vários ministros para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o Estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas. Ou seja, é importante que a gente trabalhe de forma conjunta para tentar recuperar a estrada Rio-Santos, que ela é muito importante para o Brasil, para São Paulo e para toda a orla marítima desse país. A segunda coisa é a gente não construir uma escada no lugar que pode ser vítima de outra chuva e o desabamento pode fazer com que outras pessoas morram. O governo federal, o prefeito, vai trabalhar junto com você. Você agora tem uma outra função, que é preparar as despesas que nós vamos ter por conta dos acontecimentos aqui. Agora você tem que apresentar conta. Essa conta tem que ser apresentada para o governo federal, para o governo estadual e para o próprio prefeito. Eu posso garantir que os meus ministros, governador, estarão dispostos a conversar para que a gente compartilhe, para que a gente faça uma parceria para recuperar efetivamente, de verdade, o estrago que a chuva fez aqui em São Sebastião. Eu, às vezes, vejo na televisão lugares que houve desabamento e que já passou 5, 6, 7, 8 anos e ainda não foi resolvido o problema habitacional. Desta vez, prefeito, você vai ter certeza que os problemas da construção de casa para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Você só tem que arrumar um terreiro mais seguro para que a gente possa dizer para as pessoas que vocês vão voltar a ter um ninho de vocês para cuidar da família de vocês. Eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma fotografia boa para o nosso país. Eu queria até que você encostasse aqui o prefeito. Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido foi o Tarcísio, sei de que partido que é de todas as eleições, você sabe de que partido é de todas as eleições. e veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o Estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que nós precisamos compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Porque juntos nós seremos muito mais fortes e São Sebastião será recuperado muito mais rápido. Por isso, prefeito, minha solidariedade ao povo de São Sebastião, essa cidade maravilhosa. e eu espero que nunca mais aconteça isso. De vez em quando a natureza nos pega uma surpresa, mas também muitas vezes a gente desafia a natureza. E eu acho que é importante nem ela nos pegar, pregar a surpresa e nem a gente também desafiá-la. Por isso, eu queria que você pensasse um lugar seguro para que a gente pudesse começar a reconstruir a moradia do povo de São Sebastião. No mais, eu queria agradecer a imprensa, agradecer o governador, agradecer o prefeito pelo carinho, agradecer as pessoas da defesa civil que estão trabalhando muito e dizer para vocês que podem contar de verdade com o governo federal porque nós queremos ajudar a recuperar essa cidade e fazê-la voltar a ser feliz. É esse o nosso compromisso e por isso eu estou aqui. Obrigado, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto